A maior cena de choro Quase que consegue me ganhar Você merece o cachê Seu choro foi bom demais Foi tão bonito, quase que eu volto atrás Você merece o cachê Seu choro foi bom demais Foi tão bonito, quase que eu volto atrás Choro, que surro, só se ajoelhou Pedido pra votar e resolvendo Choro, que surro, só se ajoelhou Ei, peraí, a louva tá te perdendo Lobo de sertanejo Beleza Então tá aí gente, foi mais uma participação Do povo de sertanejo